Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está em Ruth, capítulo 2, versículos de 8 a 12. Assim está escrito na Palavra de Deus. Então disse Boaz a Ruth, Ouve, filha minha, não vascolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos, que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido. E como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E agora, a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 18, versículos de 10 a 14. Assim está escrito na palavra de Deus. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra? Em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Que Deus nos abençoe.